E aí família, sejam bem-vindos aqui para mais um vídeo do canal. Sim, eu tô um pouquinho mais calma, mas tem algumas coisas, alguns pingos nos iscos que a gente precisa falar aqui, tá? Também estou trazendo informação nesse vídeo. Então eu queria pedir aí 10 minutinhos, né, pra vocês assistirem o vídeo todinho, pra depois vocês deixarem o comentário de vocês aqui no entendimento de vocês. Mesmo discordando de mim, não tem problema, belezinha? Só queria pedir o apoio com o like, se inscrevendo no canal se você não for inscrito ainda e já ativando também o sininho de notificação aí pra não perder absolutamente nada. Eu tenho um recadinho pra passar pra vocês, muito importante, e eu já volto aqui pra gente falar sobre Palmeiras. E aí, torcedor, a situação financeira continua difícil. Pera aí que eu vou te mostrar como você pode ganhar muito dinheiro sem sair de casa. Já conhece a Binomo? Pois bem, a Binomo é uma plataforma de negociação online e funciona de uma maneira super simples. Se você acertar a tendência do gráfico, você vai ganhar mais de 90% em cima do valor investido. Mas sabe qual a melhor vantagem de tudo isso? Você não precisa sair depositando aí logo de cara. A Binomo, ela te dá uma conta demo pra você testar e ainda aprender a usar. E aí, quando você se sentir confiante, tiver aprendido tudo, é só fazer o seu primeiro depósito e começar a investir. Mas não pense que parou por aí. E aí, usando o cupom de desconto que tá aparecendo aí na tela e o link que eu vou deixar aqui embaixo na descrição, o valor do seu depósito vai dobrar. Isso mesmo. Se você depositar 40, você vai ganhar 80. Assim você terá acesso ao suporte da Binomo e ainda pode baixar o aplicativo no seu celular para não perder nada e acompanhar todos os seus investimentos. Bom, então é só clicar no link que eu deixei aqui embaixo e boa sorte. Bem, então são três assuntos aqui que nós iremos falar hoje. Eu vou começar aí pela convocação sub-20 que o Anderson Barros, né, mandou uma carta lá pra CBF pedindo a liberação do jogador Verão e Danilo, porque eles foram convocados para um amistoso aí que vai ter, né, um jogo treino da seleção sub-20 e ele pediu que queira a liberação desses dois jogadores. O Verão vem sendo utilizado, né, alguns jogos até como titular. Ah, o Danilo também, né, Luxemburgo. É verdade, o Danilo vai fazer falta, coitado. Nossa, agora a gente vai ter que usar Bruno Henrique, Ramírez, né, porque o Danilo, se o Barros não conseguir a liberação, ele vai desfalcar o Palmeiras, né. Ai, gente, é brincadeira, tem que dar risada, né. Vai pedir pro menino, a liberação pro menino, pra ele vir aqui pra ser banco do Bruno Henrique, pra ser banco do Ramírez, né, pra entrar ali só uns 10 minutinhos no final do jogo, pra amarrar o jogo, que é o que o Luxemburgo gosta de fazer, pra isso. É uma palhaçada, né. É inacreditável essas coisas, gente. Não que eu esteja reclamando, não, da liberação. Eu estou reclamando de pedir a liberação pra não utilizar o jogador. Pra deixar o menino aqui sentado, esquentando o banco, né. Então essa daí era uma das informações. A gente já entra pra falar aqui do que o Luxemburgo falou. Também tem a atitude de alguns jogadores aqui, que eu já comento também com vocês. Mas o Luxemburgo soltou o verbo aí, né, no pós-jogo dele, né, na coletiva de imprensa dele. E eu não assisto, nem perdi meu tempo assistindo, mas eu leio, né, vejo o pessoal comentando sobre as barbaridades que ele fala. E dessa vez ele pediu reforços, né. Ele falou da seguinte maneira, né, que ele disse que o Palmeiras precisa fazer alguma coisa em relação a elenco curto. Né, ele disse que nós temos um elenco curto e que sim, a gente precisa de reforços, que a diretoria já sabe disso, tudo mais. Nossa, Luxemburgo, seis meses pra perceber que nós precisamos de reforços, né. Quantos empates, quantos jogos ridículos, mas opa, precisou uma derrota, porque muitos empates pra mim já, a gente já saiu com gosto de derrota. Mas não, precisou uma derrota oficial pro Luxemburgo perceber que nós precisamos de reforços. Sabe o que é engraçado? Que quando ele assumiu o Palmeiras lá atrás, né, lá no comecinho do ano, eu tenho certeza, tá, certeza, certeza absoluta, que o Galeote chegou nele e falou que ele poderia sim ser o técnico do Palmeiras, seria bem-vindo aqui, mas que ele iria utilizar os jogadores que nós temos e deu a opção dos meninos da base. Agora, se Galeote prometeu reforços, falou, ó, Luxemburgo, fica tranquilo que nós iremos mandar reforços aí e não cumpriu, eu queria que o Luxemburgo viesse a público aí e falasse pra gente, né, pra gente ter a certeza que, do presidente, né, com quem a gente lida. Na verdade, vocês sabem, a minha crítica ao Maurício Galeote, por mim, a diretoria toda também deveria ser demitida, né, junto com o técnico, com os jogadores, ali fazer um limpa, começar assim, ó, tudo de novo, vamos contratar de novo, né, porque é uma diretoria que não sabe fazer contratações, que não sabe fazer uma venda, o Palmeiras virou a Crefisa porque só faz empréstimo, só reforça time da Série A. Todo mundo ali dentro do Palmeiras perdido. Você acha que no começo do ano teve planejamento? Sabe o que eu acho engraçado? É que eles ficam passando melzinho na boca do torcedor, porque, assim, né, você faz um planejamento. Ah, tá, esse ano eu quero Libertadores, Copa do Brasil, Paulista, sei lá. Esse ano eu quero tantos títulos brasileiros, né, ou então esse ano, não, esse ano eu vou só colocar o meu time pra brigar lá em cima, pra conseguir uma vaga na Libertadores, mas título esse ano não vai dar porque a gente não vai poder fazer contratações, e nós estamos com um elenco limitado, né, só que quando o Gagliotti dá entrevistas, né, que ele vem a público, quase nunca aparece, ele fala que o Palmeiras vai sim brigar por títulos, né, que nós sonhamos com coisas grandes. Como que a gente sonha com coisas grandes? Como que a gente vai brigar com título, por título, com o elenco limitadíssimo que o Palmeiras tem, que vem se mostrando a todo jogo, essa oscilação constante. Um jogo joga bem, o outro joga um tempo só, o outro não joga nada, parece que não entrou em campo, é um catado, um time que parece que não é treinado. Pô, então, Gagliotti, vem a público e fala assim, ó, o seguinte, torcida, esse ano nós não iremos brigar por títulos, tá, a gente só vai brigar ali no topo da tabela, sei lá, se acontecer aí, a gente pode estar buscando um título de mata-mata, porque acaba sendo uma competição mais fácil, e vai ser isso, não fica falando que a gente vai passando melzinho na torcida, na boca da torcida, e falando que a gente vai conseguir muitas coisas grandes, né, que o Palmeiras sinta, sonha em Libertadores, que, ah, esse ano a Libertadores vem. Ah, dá licença, tá achando que o torcedor é palhaço? Tá achando que tá escrito idiota aqui na minha testa? Ó como vocês são amadores. Todo mundo sabia, desde quando o Vinha foi contratado pra jogar no Palmeiras, que uma hora ele seria convocado pra seleção. Fizeram o que com os jogadores que nós tínhamos na lateral esquerda? Venderam, né? Não, não estou reclamando não, Diogo Barbosa, Vitor Luiz, apesar de que se o Vitor Luiz estivesse ontem, nós não teríamos que entrar improvisado com o Mike lá na lateral esquerda. Todo mundo sabia que a gente ia sofrer quando o Vinha fosse convocado, mas, opa, descobriram ontem. Aí teve que improvisar o Mike. Aí coloca também um meia pra jogar na lateral, que não estou reclamando porque ele foi muito bem, né? Substituiu muito bem a Li Vinha. Por mim já teria entrado com ele já titular, o Gustavo Scarpa. Mas ninguém sabia que iríamos sofrer aí com essa peça de reposição, até porque o Esteves tá machucado. Tem planejamento, Galiotti? Você acha que o torcedor é otário? O Luxemburgo quer jogar a responsabilidade toda agora na diretoria, que não tem reforços, que jogador tá... É porque o Palmeiras ontem tava com alguns desfalques, jogadores estavam na seleção. Mas eu vi o mesmo time, com o Everton, com o Gabriel Menino, com o Gustavo Gomes, também dentro de campo sendo um catado. E a gente só... Só não foi pior em alguns jogos, porque, como eu disse, o Gustavo Gomes é um puta de um goleiro... É um puta de um zagueiro, né? Que ajuda muito o Palmeiras defensivamente, e por isso que a gente não tomou muitos gols. Por isso que a gente não tinha sido derrotado ainda. Por causa daquele zagueiro. Porque se não fosse ele, a gente teria passado vergonha bem antes. Muito antes. Agora o Luxemburgo vem falar em elenco curto, mas ele mesmo, né, pediu pra que o Angulo fosse emprestado, mandou o Angulo pro Cruzeiro, pediu o Angulo de volta, não utilizou o menino. Gente, colocou o menino, sei lá, quatro minutos, sacanagem. E aí mandou o menino de novo pro Cruzeiro. Agora você tá achando que o elenco tá curto. Mas é o torcedor que é corneta, né? A gente ainda que leva a culpa. Eu fui dormir revoltada, acordei brava pra caramba, a minha semana vai ser daquele jeito, e jogadores, que é o último assunto que eu iria falar pra vocês, saíram aí, dando risada, papá, como se nada tivesse acontecido, né? O Jailson lá brincando, o Scarpa gargalhando. Gente, eu não sou besta. Eu sei que nos bastidores eles são amigos, eles conversam e tudo mais. Tudo bem, você conhece o fulano, o ciclano, o jogador ali? Ah, cumprimenta, conversa. Agora sai dando risada, gargalhada, como se a gente não tivesse... Como se vocês não tivessem sentido a derrota, como se a gente não tivesse perdido aquela partida. Ah, vai, sei lá, vai tomar uma depois que o jogo acabar, vai pra casa, vai fazer um churrasco. Mas ali, respeita. Poxa, respeita o torcedor que tá bravo. Respeita a camisa do Palmeiras. Palmeiras, quantas vezes eu vi o Marcão saindo xingando de campo, que é o jogador que, pra mim, é o maior ídolo do Palmeiras, pra mim. Quantas vezes eu vi o Marcão xingando o próprio jogador, quantas vezes eu vi o jogador chorando ali, porque perdeu uma partida, porque empatou. Ah, não é só porque é o Botafogo, dá nada não. Amigos, são pontos importantes. Nós estamos falando do Campeonato Brasileiro. Quantas rodadas? Quantos pontos idiotas já que o Palmeiras perdeu? Era pra gente estar na liderança, tranquilos, porque nós temos um jogo a menos. Sabe? E eu não admito mesmo o jogador de risadinha, como se nada tivesse acontecido. Ah, dá licença, né? Olha, gente, muita coisa precisa ser mudada. Muita. O Felipão foi mandado embora do Palmeiras por muito menos. E o Felipão ganhou o Brasileiro invicto. O Felipão montou uma das melhores defesas do Palmeiras. E foi mandado embora por muito menos. E o Luxemburgo tá aí. Por quê? Não sei. O problema é só o Luxemburgo? Não. Vou repetir um milhão de vezes. Tem muito mais... Se o problema fosse só o Luxemburgo, tava tudo bem. Mas não é. Mas também. Também é um dos problemas. Né? O vídeo já tá longo, gente. Eu vou finalizar aqui. Eu tinha mais algumas coisas pra falar, mas... Vamos ver o que vai acontecer no decorrer da semana aí. Espero que vocês tenham entendido o recado do... Do vídeo aqui. Manja, Luxa. Né? Manja? Entendedores entenderão. Deixa o comentário de vocês que é sempre muito importante. A gente se vê aí durante a semana com mais informações. E Palmeiras tem jogo final de semana, né? Palmeiras e São Paulo. Que medo. Até mais, torcedor. E avante, palestra. Tchau.